Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aniele, sou especialista em crédito consignado, tá? Pessoal, quero conversar com vocês um assunto importante, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? É um assunto de muita relevância e que precisa ser resolvido o quanto antes. Fique comigo aí até o final desse vídeo para que você possa realmente me ajudar a resolver esse tipo de problema, tá certo? Vou te pedir também para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo, clique aí no botãozinho inscrever-se, ative o sininho para que você possa receber todas as informações, todos os vídeos, todos os dias, tá bom? Nós postamos vídeos diariamente, fazemos lives também, então participe conosco, venha fazer parte da nossa família, deixe seu comentário, isso é muito importante, nos fortalece muito, tá pessoal? Vou contar aí com a ajuda de vocês, tá bom? Gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma petição, tá? Isso mesmo, uma petição pela pauta urgente da medida provisória 1006, gente, é isso mesmo. Vocês lembram que a medida provisória 1006 é aquela que trata da margem do 5%, tá? Onde aumentou a margem consignável no ano passado, aumentou mais 5%, porém, ela terminou, a sua validade, acabou no dia 31 de dezembro de 2020, tá gente? E nós temos um problema sério referente a ela, por quê? Ela vai perder a sua validade, pessoal, prestem atenção, hein? Ela vai perder a sua validade no dia 11 de março de 2021, então falta poucos dias para ela caducar essa medida provisória. Olha a situação em que estamos, tá? Então nós precisamos que vocês assinem essa petição, tá? Tem ali ao lado, assinar essa petição, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? O sobrenome e o e-mail de vocês, só isso, pessoal. Por quê? Nós estamos tentando arrecadar o maior número de assinaturas para pressionar o governo, tá? Pressionar principalmente a Câmara dos Deputados, principalmente o Senado, para que coloque em votação urgente essa medida provisória, né? Ela precisa ser votada e aprovada. E vocês sabem o porquê que ela precisa acontecer isso com urgência e porquê dessa necessidade? Porque todos vocês que fizeram a margem dos 5% no ano passado, pessoal, vocês estão com a margem negativa, ou seja, vocês não conseguem fazer refinanciamento, vocês não conseguem fazer nenhuma portabilidade, nenhum contrato novo, devido a essa margem negativa, não é mesmo? Então, por isso que precisa ser votada essa medida provisória com urgência, para que possamos resolver isso, tá? E tirar vocês dessa situação de margem negativa. Por quê? Vocês já não tiveram 13º no final do ano, já foi uma situação. Não tiveram 14º, outra situação. Também no começo do ano, que muitos de vocês, às vezes, precisam fazer o empréstimo sobre o novo salário, não puderam fazer. Enfim, então assim, estão recebendo, eu, no caso, estou recebendo muitos clientes, tá? Muitas pessoas reclamando nesse sentido, porque precisam fazer o empréstimo na questão até mesmo de sobrevivência, né, gente? É uma questão aí de sobrevivência em muitos casos. E, infelizmente, não está dando para fazer, tá? Então, vamos votar essa petição, vamos colaborar para que possa, sim, entrar em votação, para que a gente possa mobilizar, tá? Os parlamentares e essa petição faça valer a nossa vontade, a vontade dos aposentados e pensionistas, tá? Então, vocês precisam se mobilizar. Não adianta só a gente fazer, não adianta só a gente mostrar vontade e vocês não fazerem a parte de vocês, tá certo, gente? Então, eu vou contar com o apoio de vocês, preciso que vocês assinem isso daí. É muito simples, é muito fácil, como eu falei, nome, sobrenome e e-mail e clica ali no botãozinho rosa, assinar essa petição, tá bom? Então, para que vocês possam colaborar e realmente os parlamentares colocarem em pauta a medida provisória 1006 e possa resolver realmente essa questão da margem do 5%, para que vocês não fiquem aí com margem negativa e quem precisar fazer o seu empréstimo, né, que se for a solução do seu problema, o que você possa realmente fazer, que você não tenha esse tipo de problema, esse tipo de empecilho, não é verdade? Então, eu vou contar com a sua ajuda, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, tá, o link para que vocês possam clicar e fazer essa assinatura, tá bom, gente? Então, vamos nos mobilizar para resolver essa situação, da mesma forma que nós nos mobilizamos para que o 5% fosse aprovado, né, no ano passado, porém, ele foi aprovado de uma forma não muito boa, através de medida provisória, com data para terminar, enfim. Então, assim, não foi aprovado da melhor forma, mas nós nos mobilizamos para que saísse, não é verdade? Então, agora a gente precisa se mobilizar para que realmente ela seja votada, aprovada no Congresso e realmente se torne lei, tá? Para que vocês não fiquem nessa situação que está hoje, tá? Essa situação caótica, onde nós não conseguimos renovar nenhum tipo de contrato para vocês, e muito menos fazer um contrato novo, até mesmo com um novo salário. E se perder a validade, pessoal, dessa medida provisória, se ela caducar, vocês só vão conseguir fazer algo no benefício, qualquer tipo de empréstimo no benefício de vocês, depois de 2 a 3 anos, olha a situação complicada em que está, tá certo? Então, vamos nos juntar, vamos correr atrás, da mesma forma que fizemos no ano passado, vamos fazer agora, porque juntos somos mais fortes, juntos fazemos a diferença, então eu conto com a ajuda de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!